Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta, o assunto agora, obras da CCR Rodonorte. Comigo no estúdio está a diretora, presidente do grupo CCR Rodonorte aqui em Ponta Grossa, Thais Labre. Thais, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez a gente estar falando da grande transformação que a Rodonorte tem feito, em especial aqui na Rodonorte. E eu vejo assim, mais uma oportunidade de a gente estar passando a boa comunicação aí, que seja para os nossos motoristas, para a comunidade, para os pontagossenses. Muito obrigada. Bom, antes de mais nada, parabéns pela indicação ao cargo. Você já está no cargo há alguns meses, mas poucas pessoas sabem que você é a primeira mulher a ocupar essa função. Não é sempre que você vê o mundo corporativo valorizando mulheres. Infelizmente, nós vivemos num país machista e é sempre bom ver que as corporações estão mudando de mentalidade e permitindo que as mulheres com seus incomensuráveis talentos mostrem o potencial que tem dentro da realidade do mercado de trabalho nos dias de hoje. E parabéns, então, por estar ocupando esse cargo. Você que, além de tudo, é ponta grossense e prata da casa, ou seja, criada dentro da própria CCR Rodonorte, que está completando aí 20 anos no mercado e revolucionando, diga-se de passagem, toda a malha rodoviária da nossa região. Eu, particularmente, acredito que o serviço de concessão funcionou muito bem, no caso do Paraná, porque as rodovias estão muito melhores do que estavam antes da concessão. Eu trabalho com reportagem há muitos anos e, obviamente, eu lembro das rodovias antes da concessão. E elas eram horríveis. As pessoas tinham danos consideráveis com seus caminhões, ônibus, automóveis, acidentes eram muito frequentes. E, óbvio, que isso acaba sendo praticamente deixado de lado com as rodovias em excelente estado de conservação, fora os demais serviços que são oferecidos. Existem, obviamente, algumas críticas que foram feitas nesses últimos anos, principalmente em relação aos valores praticados, mas a experiência do Paraná foi a primeira experiência do Brasil. E isso, obviamente, permite que vocês tenham um know-how que é único no país. Essa experiência realmente pertence às concessionárias do Paraná e, entre essas concessionárias, obviamente, a rodo-nótica do Grupo CCR. Thais, mas estamos chegando agora ao fim do contrato. Vocês estão com um leque de obras grandioso para colocar em dia mediante o processo que finda. A concessão está chegando ao fim. Como que vocês estão com essas obras? Quantas obras estão em andamento? Assim, Ney, é um desafio. A gente vai, somando o ano de 2000 ao ano de 2021, a Rodonorte vai realizar um bilhão de reais em investimentos pelas rodovias que a gente administra. Agora, eu trago, assim, que isso não é novidade para a gente. Apesar do número ser grandioso, a Rodonorte executa obras aqui no Paraná há 22 anos. A Rodonorte é uma empresa do Grupo CCR, que é o maior grupo de infraestrutura da América Latina. Então, assim, a gente conhece muito o que a gente vai fazer, a gente estudou muito, a gente conta com uma gama de profissionais no nosso centro de engenharia. A CCR tem um centro de engenharia que atende todas as concessionárias dela no Brasil. Então, assim, esse centro de engenharia está voltado quase que exclusivamente para a Rodonorte. A Rodonorte é uma empresa de 25 do Grupo CCR e o maior investimento da CCR, dentre todos os negócios que ela tem, está aqui no Paraná. E o desafio que foi dado a mim, você começou falando aí da minha assunção ao cargo de presidência, quando me convidaram para assumir ela, eu sou engenheira por formação, eu entrei na Rodonorte há 21 anos atrás fazendo obra, e o desafio que foi me dado, cumpra as obras, execute um bilhão de reais, entregue o contrato como ele deve ser entregue. Então, assim, a gente está preparado para isso e isso vai acontecer. Assim, eu vou, confesso a você que a gente tem, a Rodonorte é uma empresa de 2 mil colaboradores, mais da metade desse quadro está voltado para a realização desses investimentos. São obras muito complexas, não é feijão com arroz, não é para qualquer um, não é para qualquer empresa, é para uma empresa que conhece, então, assim, a gente está preparado. Eu acho que, assim, as cidades que vão receber esses investimentos, no curto espaço de tempo, porque é curto aqui, 14 meses, a gente entrega tudo isso. Terão, assim, suas paisagens transformadas. A gente vai fazer. Eu fiquei impressionado com o volume de recursos que está sendo aplicado, é muito dinheiro, é muita gente trabalhando, vocês têm 2 mil colaboradores, metade, literalmente, dedicada a essas obras em andamento. E eu sei que são, pelo menos, 15 frentes de trabalho simultâneas, ou seja, é muita coisa em andamento. Eu acredito que deva ser um pesadelo logístico você gerenciar tudo isso simultaneamente, ainda mais durante a pandemia. É, tem que estudar. Isso não é algo que você lance na pista, porque, assim, todas essas obras, e a novidade que eu trago aqui para você, é que essa semana a gente está com todas elas na pista. Então, assim, recentemente a gente tinha conversado, a gente lançava as obras, quais seriam. Agora eu trago para você que tudo está acontecendo. Então, você vai passar Campo Largo tem obra, Castro tem obra, Piraí com obra, Ponta Grossa com os quatro acessos, Ortigueira com obra, Embaú com obra e Tibagi com obra. Então, assim, todas essas cidades, em 14 meses, terão aí suas paisagens transformadas. Realmente, assim, as cifras impressionam, os números impressionam, a complexidade das obras impressionam, mas a gente estudou muito. E, é claro, assim, isso não é um trabalho só da Rodonorte. A gente contou com o apoio do governo de Estado, ele aprovou todos os projetos. O governo de Estado, através do DR, hoje acompanha as nossas obras. O IAT fez um trabalho incrível com a gente na liberação, no licenciamento de todas essas frentes. A gente conta com o apoio de Coppel, Compagás, Oi, porque, assim, parte dessas obras, elas entram, elas são ampliadas, são obras de ampliação. Então, por vezes, é o que está acontecendo ali no KM 499, ali na região da Heineken. Nós vamos fazer um novo acesso ao contorno de Ponta Grossa. Ali tem uma tubulação de gás muito complexa, que, inclusive, abastece o distrito industrial. A gente precisa tirar ela do lugar e colocar ela em outro. Compagás está junto com a gente lá, fazendo isso. Então, assim, é muita gente envolvida. Como engenheira, te falo, assim, pelo histórico que eu tenho, eu te confesso que na minha história na Rodonorte, nesses 21 anos, a gente nunca teve esse volume. Mas também te falo que a gente está muito preparado para isso. Quer seja em termos de caixa, quer seja em termos de técnicos apoiando isso. e, assim, a gente não para. A gente entra numa rotação lá dentro, assim, muito complexa. E, assim, voltando um pouco no que eu estava explanando com você, todas essas obras, elas são feitas com a rodovia funcionando. Então, assim, a responsabilidade que a gente tem na segurança de dar condições para que o comércio funcione, para que o motorista passe. É, assim, uma das questões, assim, muito polêmicas aqui em Ponta Grossa, a Sousa Naves. A Sousa Naves, eu falo que ela é uma rodovia com nome de Avenida. Que ali tem mãe levando o filho para a escola e tem caminhão com 72 toneladas indo para o porto do Paranaguá, um andando do lado do outro. Então, assim, a gente garante o acesso a todo o comércio. Mesmo com a implantação de uma obra robusta, ela vai escavar 8 metros a rodovia para poder criar o cruzamento em desnível. Mesmo com uma obra robusta, com uma escavação de 8 metros, a gente vai manter tudo funcionando. É claro, assim, essa semana, até duas semanas atrás, quando a gente começou a obra, você percebe já um transtorno na fluidez. Estamos junto com a polícia rodoviária, a gente desenha um plano de metodologia de execução todo, mas, assim, que as coisas precisam ser ajustadas. Não, a polícia acha que vão fazer um sistema de sig e pare no retorno. A gente tem um retorno que foi fechado, um retorno ali do cruzamento do Sabará e foi transferido todo mundo para o segundo. O que aconteceu com o segundo? Acabou criando um movimento muito forte, um volume muito forte no segundo. Junto com a polícia, decidiu-se que a gente vai fazer um sistema de sig e pare. Então, dependendo do horário de pico, a polícia vai fechar a rodovia para o pessoal cruzar. Então, são coisas que a gente tem que estar atento o tempo todo, se reinventando o tempo todo. E, assim, é muito pouco tempo, então, assim, a gente não tem chance de errar. A gente tem que fazer certo da primeira vez, porque em 14 meses, fazer uma obra daquele tamanho, ela tem que acontecer. Uma coisa que eu ia perguntar, como leigo, porque eu sou jornalista, não sou engenheiro. Fique tranquilo, fique à vontade. Como vocês se preparam para uma obra dessa? Porque acredito que exista todo um planejamento. Se tem uma coisa que eu admiro muito em engenheiros, tenho vários amigos que são engenheiros, é a capacidade de planejamento que eles têm em suas vidas particulares. É óbvio que vocês gastam um grande tempo de planejamento, ou seja, com os projetos das obras, para poder, obviamente, executá-las em campo depois. Sem dúvida, Ney, mas, assim, eu te trago, assim, que é estudos infinitos sobre isso. Agora, assim, o grande facilitador de poder fazer, de planejar isso, é ter 22 anos de história fazendo obra, não é? Então, assim, a gente conhece muito. Eu te digo, assim, a Rodonorte, ela administra a Sousa Naves. Vamos voltar para o assunto da Sousa Naves. Eu acho que o pessoal de Ponta Grossa é o mais sensível, está ali no olho de todo mundo. Então, assim, a gente já tem histórico com a Sousa Naves, de uma relação com a Sousa Naves de 22 anos. Então, a hora que a gente senta para planejar obra na Sousa Naves, é claro que esse histórico vem na mesa. É muito diferente, eu te digo, de você contratar uma empresa de fora, e mesmo com um projeto na mão, falar, faça a obra. Ela não tem história com aquilo. Então, assim, o grande facilitador da Rodonorte é que ela está fazendo obra em rodovias que ela já administra há muito tempo. Então, nesse caso, posso dizer, o processo de planejamento e de estudo é constante, ou seja, é ininterrupto. Ney, o que acontece? A gente faz, a gente tem um projeto executivo, o projeto executivo é o que permite você entrar realizando a obra, é a última instância do detalhamento de um projeto. Perfeito. Esse projeto não é suficiente, você precisa fazer um plano de metodologia executiva, como é que você vai implantar aquilo. Só que as coisas mudam, é exatamente o exemplo que eu te trago do retorno. Você faz uma contagem de tráfego, você fecha um retorno, você libera um seguinte, você aumenta o taper do seguinte, contando que as pessoas vão buscar rotas alternativas, por exemplo, para poder passar pelas suas naves. E elas, por liberalidade, falam, não, eu quero continuar passando nas suas naves, eu não vou. Então, assim, aquilo aumenta um pouco o fluxo. A gente precisa estar atento, estar com o termômetro, o tempo todo. Então, tá bom, vamos aumentar um pouco mais o taper e vamos criar um sistema de sig-pare. Eu falei, e para isso, a Rodonarte faz isso sozinha? Não. Uma Polícia Rodoviária Federal que está junto com a gente quase 24 horas na obra nas suas naves. Então, assim, é muita gente experiente envolvida e é por isso que eu te falo que isso tudo vai acontecer. Você tem uma disciplina de capital, ou seja, você tem a verba para fazer, você tem um bom projeto, você tem gente boa envolvida. Assim, só se São Pedro falou o seguinte, 14 meses de chuva, daí São Pedro realmente é... Mas a gente também tem histórico disso e não vai acontecer. Thais, a gente vai agora para um breve intervalo e nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente. Lente Aberta.